Oi pessoal, como sempre, eu trazendo as notícias e novidades para vocês aqui de Hong Kong. E aí, o que eu encontrei agora? Olha só, ontem à noite teve um acidente aqui que envolveu um caminhão. O cara, na hora de fazer a curva, está vendo que tem uma curva ali para entrar nessa área da rua. Aí, na hora que... o problema é que também tem aqui desse outro lado da rua. Vem de lá e vem também lá do fundo. Vem dos dois lados os caminhões e os carros. Aí, o caminhão, na hora de fazer a curva, ele acabou batendo nesse poste aqui, nesse semáforo. E aí, o negócio ficou nessa situação. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou mais ou menos assim. Aí, você vê aqui, tem até essa coisa aqui que a polícia aqui de Hong Kong colocou. Colocaram essas coisas aqui em vermelho para proteger. Então, é isso aí pessoal. Então, como sempre, eu estou fazendo novidades e notícias curiosas aqui sobre Hong Kong, aqui na China. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigado.